MÚSICA Faço parte de uma geração que não escolhe um time como inspiração e o volume de glória é bem maior do que de maior vitória. Faço parte de uma geração que ama perdoar o irmão e quando Jesus entrou em mim, fez o mais belo jardim. Faço parte de uma geração que vive em amor e união e prefere ajudar do que somente ganhar. Faço parte de uma geração que escolhe Jesus como sua adoração e não é perfeita, mas é a geração eleita. MÚSICA 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 MÚSICA